Pai amoroso, à medida que nos preparamos para ver este vídeo, pedimos tua presença e orientação, que ele seja um instrumento de mudança positiva em nossas vidas, inspirando-nos a sermos melhores em todas as áreas, capacita-nos a absorver os ensinamentos com clareza e a agir conforme a sabedoria que ela oferece. Que esta mensagem nos fortaleça emocionalmente e espiritualmente, conduzindo-nos a um caminho de luz e amor. Amém. Hoje, hoje estou com o coração bastante doído. Ontem à noite, Padre Edson, um grande amigo meu, coordenador da Pastoral de Taubaté, sofreu um acidente gravíssimo na Presidente Dutra. Era noite, passei boa parte do dia com ele ontem, havíamos combinado que sairíamos, iríamos almoçar hoje, se não chegasse tarde ontem iria ligar, para a gente poder sair para jantar. Padre Edson sofreu este acidente, seu salvador que estava com ele morreu na hora e a outra pessoa que estava atravessando a pista, também morreu. E o Padre Edson está em um estado bastante grave no hospital em Taubaté. E desde ontem, quando eu fiquei lá no hospital, até de madrugada, a gente, naquela ânsia de querer estar do lado de quem a gente ama, não é verdade? Mesmo que você saiba que a sua presença não vai alterar muita coisa. Eu fiquei pensando, e naquele curto intervalo de tempo ali na porta daquele hospital, acho que uma hora, uma hora e meia, com os outros pares, o Dom Carmo, eu fiquei pensando no quanto que nessa vida nós perdemos a oportunidade de lançar um olhar amoroso sobre o outro. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com o outro com a mesma qualidade que Jesus estava com seus amigos? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de olhar o outro com amor? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de viver a vida como ela merece ser vivida? Padre Edson, que até então estava ali, naquele encontro lá da diocese, todo cheio de vida, todo feliz, cheio de planos, de repente, no hospital, inconsciente, num processo grave. E essa é a vida. Numa fração de segundo tudo muda, minha gente. E a sabedoria consiste em nós abrirmos os olhos para aquilo que nós temos agora. É agora. É fulgaz demais. O que hoje você tem, pode ser que não tenha mais amanhã? E não se trata de criar um desespero, uma angústia, uma ansiedade, não. Se trata de tomar clareza daquilo que nós temos hoje. A qualidade do nosso amor. É amor de gratuidade, é amor de misericórdia ou não? E a gente escolhe o tempo todo. E a gente escolhe o tempo todo ter os olhos de Jesus ou não. E a gente sabe, por experiência própria, que quando a gente deixa vencer o amor de gratuidade dentro de nós, nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes, menos preconceituosas, mais amorosas e mais felizes. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros. Só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você. Que Deus te dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Porque o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Obrigado pela oportunidade de estabelecer este encontro com você. Lembrando que a existência é essa dinâmica mesmo. Todo dia a gente parte, todo dia a gente chega. De alguma maneira, nós estamos nos deslocando. A existência é essa dinâmica. É este movimento que não cessa. Quantas vezes hoje eu parti, quantas vezes hoje eu voltei. São muitas as partidas, são muitas as chegadas, que acontecem dentro de nós no mesmo dia. Porque o ser humano é capacitado desta possibilidade de sair de si, de ir além, de sonhar, de avançar territórios, de ultrapassar os limites que lhe são próprios. É dom humano, a capacidade de ir além. E todos os dias nós somos convidados a fazer isso. Quantas vezes hoje, dentro do meu coração, partidas e chegadas foram sacramentadas. Que chegar e partir, são dois lados de uma mesma viagem. O trem que chega, é o mesmo da partida. É assim que nós estabelecemos essa dinâmica de viver e de morrer um pouco todos os dias. Nascemos de novo todas as vezes que nós permitimos que a vida venha nos afetar com seu poder de novidade. Quando de repente, num fim de tarde, você permite que aquela luz possa lhe trazer os mesmos entusiasmos que o nascer do sol. Por que não? Ou quando a gente olha para um céu estrelado, vê ali uma lua se mostrando em seu encanto com sua beleza, e você descobre que, mesmo estando à noite, você pode amanhecer. Essa é a dinâmica da vida, né? É o dom de ser feliz, de ser capaz, de você administrar bem a oportunidade de ser quem você é. De continuar se encantando com a vida. Porque por mais que eu viva uma dinâmica de chegar e partir muito intensa, eu corro o risco de virar uma rotina desagradável isso. E a minha missão não pode ser uma rotina desagradável. Ninguém pode, por mais rotineira que seja a vida, ninguém pode permitir que sua vida seja uma rotina desagradável. Mesmo cumprindo aquele ritual, todos os dias de levantar, de sair, de chegar, de estar no mesmo ambiente de trabalho, de encontrar com as mesmas pessoas, eu creio que exista dentro de nós uma possibilidade de tornar isso tudo muito novo, que é justamente a capacidade de encantar-se. A vida humana fica muito mais interessante quando nós somos educados para esse encantamento, para esse vislumbre, né? Eu ter a capacidade de me ficar deslumbrado com aquilo que vejo, de me encantar. Aristóteles, quando estava lá selecionando os livros da física, ele descobriu que alguns livros falavam de realidades que não eram físicas. E tocavam as dimensões da alma, do espírito, dos sonhos. Aí o que ele fez? Ele separou na biblioteca. Esses livros são da física. São os estudos de tudo aquilo que é natural, humano, físico, concreto, orgânico. Esses não. Esses falam dos sonhos. São pensamentos que ultrapassam a realidade concreta. Aí então isso é metafísica. A física está além da física. Todos nós somos metafísicos também, né? Porque eu ultrapasso os limites do meu corpo o tempo todo. Porque de repente eu estou paradinho, sentado lá no meu sofá, mas o meu coração está me levando a lugares que já nem existem mais. Ou está me fazendo encontrar pessoas que amo e que já estão distantes no tempo, distantes na geografia, ou já foram até mesmo sepultadas. Essa capacidade humana de ir além. A metafísica, essa parte da filosofia, que estuda aquilo que vai além da física, ela fala que o assombro é o momento em que o ser humano se encanta. Alguma coisa ficou grande demais diante dos meus olhos, me inquietou a ponto de querer investigar, entrar, adentrar aquele território tão especial, tão cheio de mistérios e que me seduz. A vida humana é assim. Vez em quando nós encontramos pessoas que provocam esse assombro em nós. São os amigos que nascem, são os amores que nascem. Quando você descobre que o outro é um território que ele não morre naquela matéria, mas ele tem tanta coisa interessante que você resolveu ir além com ele. E você viver esse assombro todos os dias, mesmo que a vida possa parecer sempre igual, você se encantar com ela. A minha religião é um instrumental para que eu não perca isso. Jesus o tempo todo ensinou isso, encantar-se com a vida. Como é que Jesus fazia isso? Fazendo com que aquelas pessoas descobrissem dentro dos seus corações, tão cheio de velharias, corações muito envelhecidos, muito machucados pela vida, no meio de tanto monturo, encontrar ali alguma coisa que brilhasse. E não é que a gente precisa disso mesmo? Vez em quando a gente vasculhar a velharia que mora dentro de nós, não é assim? Você encontrar no meio dos sonhos antigos, das desilusões, dos desafetos, das desarmonias, você ousar, primeiro acreditar que ali existe alguma coisa que ainda brilha, e aí depois ir à luta, ir à busca. O Deus a quem amamos, a quem reverenciamos, nos mostra isso, nos indica esse caminho. Domingo agora nós refletimos sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia é uma luz que nunca se apaga, e ainda que ela esteja escondida, nas velharias do nosso coração, a gente pode encontrar por ela. E a gente vai sendo mais feliz, à medida em que a gente, no meio de tantas coisas antigas, dentro de nós, nós conseguimos encontrar alguma coisa que nos motive, que nos leve além. Obrigado pela oportunidade de estabelecer este encontro com você. Lembrando que a existência é essa dinâmica mesmo, todo dia a gente parte, todo dia a gente chega. De alguma maneira, nós estamos nos deslocando. A existência é essa dinâmica, é este movimento que não cessa. Quantas vezes hoje, né, eu parti, quantas vezes hoje eu voltei. São muitas as partidas, são muitas as chegadas, que acontecem dentro de nós no mesmo dia. Porque o ser humano é capacitado desta possibilidade de sair de si, de ir além, de sonhar, de avançar territórios, de ultrapassar os limites que lhe são próprios. É dom humano, a capacidade de ir além. E todos os dias nós somos convidados a fazer isso. Quantas vezes hoje, né, dentro do meu coração, partidas e chegadas foram sacramentadas. que chegar e partir, que chegar e partir são dois lados de uma mesma viagem. O trem que chega é o mesmo da partida. É assim que nós estabelecemos essa dinâmica de viver e de morrer um pouco todos os dias. Nascemos de novo todas as vezes que nós permitimos que a vida venha nos afetar com o seu poder de novidade. Quando de repente, num fim de tarde, você permite que aquela luz possa lhe trazer os mesmos entusiasmos que o nascer do sol. Por que não? Ou quando a gente olha para um céu estrelado, vê ali uma lua se mostrando em seu encanto, com sua beleza, e você descobre que, mesmo estando à noite, você pode amanhecer. Essa é a dinâmica da vida, né? É o dom de ser feliz, de ser capaz, de você administrar bem a oportunidade, de ser quem você é. De continuar se encantando com a vida. Porque por mais que eu viva uma dinâmica de chegar e partir muito intensa, eu corro o risco de virar uma rotina desagradável isso. E a minha missão não pode ser uma rotina desagradável. Ninguém pode, por mais rotineira que seja a vida, ninguém pode permitir que sua vida seja uma rotina desagradável. Mesmo cumprindo aquele ritual, todos os dias, de levantar, de sair, de chegar, de estar no mesmo ambiente de trabalho, de encontrar com as mesmas pessoas, eu creio que exista dentro de nós uma possibilidade de tornar isso tudo muito novo, que é justamente a capacidade de encantar-se. A vida humana fica muito mais interessante quando nós somos educados para esse encantamento, para esse deslumbre, né? Eu ter a capacidade de me ficar deslumbrado com aquilo que vejo, de me encantar. Aristóteles, quando estava lá selecionando os livros da física, ele descobriu que alguns livros falavam de realidades que não eram físicas. Que tocavam as dimensões da alma, do espírito, dos sonhos. Aí o que ele fez? Ele separou na biblioteca. Esses livros são da física. São os estudos de tudo aquilo que é natural, humano, físico, concreto, orgânico. Esses não. Esses falam dos sonhos. São pensamentos que ultrapassam a realidade concreta. Aí então isso é metafísica. Está além da física. Todos nós somos metafísicos também, né? Porque eu ultrapasso os limites do meu corpo o tempo todo. Que de repente eu estou paradinho, estentado lá no meu sofá, mas o meu coração está me levando a lugares que já nem existem mais. Ou está me fazendo encontrar pessoas que amo e que já estão distantes no tempo, distantes na geografia, ou já foram até mesmo sepultadas. Essa capacidade humana de ir além. A metafísica, essa parte da filosofia, que estuda aquilo que vai além da física, ela fala que o assombro é o momento em que o ser humano se encanta. Alguma coisa ficou grande demais diante dos meus olhos, me inquietou a ponto de querer investigar, entrar, adentrar aquele território tão especial, tão cheio de mistérios e que me seduz. A vida humana é assim. Vez em quando nós encontramos pessoas que provocam esse assombro em nós. São os amigos que nascem, são os amores que nascem. Quando você descobre que o outro é um território que, ele não morre naquela matéria, mas ele tem tanta coisa interessante que você resolveu ir além com ele. e você viver esse assombro todos os dias, mesmo que a vida possa parecer sempre igual, você se encantar com ela. A minha religião é um instrumental para que eu não perca isso. Jesus o tempo todo ensinou isso, encantar-se com a vida. Como é que Jesus fazia isso? Fazendo com que aquelas pessoas descobrissem dentro dos seus corações, tão cheio de velharias, corações muito envelhecidos, muito machucados pela vida, no meio de tanto monturo, encontrar ali alguma coisa que brilhasse. E não é que a gente precisa disso mesmo? De vez em quando a gente vasculhar a velharia que mora dentro de nós, não é assim? Você encontrar no meio dos sonhos antigos, das desilusões, dos desafetos, das desarmonias, você ousar, primeiro acreditar que ali existe alguma coisa que ainda brilha, e aí depois ir à luta, ir à busca. O Deus a quem amamos, a quem reverenciamos, nos mostra isso, nos indica esse caminho. Domingo agora nós refletimos sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia é uma luz que nunca se apaga, e ainda que ela esteja escondida, nas velharias do nosso coração, a gente pode encontrar por ela. E a gente vai sendo mais feliz, à medida em que a gente, no meio de tantas coisas antigas dentro de nós, nós conseguimos encontrar alguma coisa que nos motive, que nos leve além. Padre, qual a importância da intercessão dos santos? Por que não fazer o pedido diretamente para Jesus? Você pode fazer o pedido direto para Jesus, sem não ter nenhum problema. A intercessão dos santos, é apenas, mais um jeito, de rezar. todos nós temos o direito de ter uma devoção pessoal. Isso é muito interessante, gente, porque a igreja faz isso para nos aproximar, para nos revelar que é na humanidade que Deus age. quando você tem ali, por exemplo, você admira, você olha para a vida de Santo Antônio, por exemplo, você olha para a vida de São Francisco de Assis, e descobre nesses homens um pouco de você. Comunhão dos santos é isso. é abrir uma vitrine, onde ali estão pessoas como nós que conseguiram fazer da sua experiência de vida uma experiência de santidade. Elevar uma virtude, a santidade é isso, é você pegar uma virtude e potencializá-la muitas vezes e fazer com que ela cresça tanto dentro de você, que ela cresça tanto que ela acaba se tornando a sua marca, a sua característica. Por exemplo, São Francisco, o amor aos pobres. Ele viveu a simplicidade com tanto empenho, ele se aproximou dos miseráveis com tanto amor, com tanta misericórdia, que isso santificou. Então aí eu olho para São Francisco de Assis, identifico que ele era um homem muito rico, conheço a história dele, sei que ele tinha muitos bens, que ele tinha muitas possibilidades, que ele era um homem muito inteligente, e vejo ele fazer esse processo de aproximar-se da simplicidade e na simplicidade de descobrir o sentido para a vida. Então muita gente que tem uma humanidade semelhante à de Francisco de Assis, vai acreditar que a santidade para ela também é possível. Porque se ele conseguiu e eu sou parecido com ele, por que eu não posso conseguir também? Então a comunhão dos santos é uma aproximação que nós temos de pessoas que viveram os mesmos desafios que nós. e que vivendo os desafios que lhes eram próprios, conseguiram alcançar a virtude que o santificou. Ah, mas eu tenho Jesus como meu exemplo. Tudo bem. Jesus é a nossa referência o tempo todo. Tanto é que nós só prestamos atenção em Francisco porque Francisco imitou Jesus. Eu não gosto da palavra imitou. Incorporou, poderemos dizer. Ele vivenciou tanto, ele foi tão cristão, ele foi tão parecido com Jesus, mas por ser humano, por ser limitado, em qual virtude ele pareceu muito com Jesus na simplicidade. E aí você tem então a possibilidade de participar deste mesmo mistério. De ser como Francisco, de olhar para Jesus e de radicalizar essa virtude, a simplicidade na sua vida para que você também possa encontrar nessa simplicidade o caminho da sua santidade. Francisco descobriu nele uma possibilidade. Dentro dele ali, apesar de morar com tanto luxo, com tanta pompa, uma família de comerciantes em Assis, cheia de bens, cheia de possibilidades, ele podendo estudar, ele podendo viajar pelo mundo, ele descobre um caminho que vai levá-lo aonde? Ao coração de Jesus. E ao conhecer o coração de Jesus, com ele se encanta tanto que quer ser parecido. Aí eu estou aqui vivendo neste momento da minha vida, olho para Francisco de Assis, me identifico com ele e automaticamente sou levado ao coração de Jesus também por ele. Isso é a comunhão dos santos. Eu não paro em Francisco. Francisco é apenas um irmão que conseguiu um pouco mais do que eu consigo. E da mesma maneira como um irmão motiva o outro, quando eu olho para as pessoas que eu admiro, imagina as pessoas fazem isso até com pessoas da televisão, não podemos fazer com os santos. Que hipocrisia é essa? você admira o seu pastor? Você gostaria de ser como o seu pastor? Isso é a comunhão dos santos. O difícil, o duro, é quando você se nivela por baixo, né? Você pega uma pessoa lá que não que não inspira absolutamente nada de bom e quer ser como ela. Não. A comunhão dos santos é você descobrir no outro uma virtude evangélica bem vivida, bem experimentada a partir de uma humanidade que foi cuidada os obstáculos devidamente retirados na hora certa e então você se motiva a ser como ela e sendo como ela você está muito próxima do que foi Jesus. É assim que nós vivemos a comunhão dos santos. Quando nós admiramos e trazemos o exemplo dele ou dela para a nossa vida. Não é simples? Não tem complicação nenhuma, não. Então, somos cristãos Jesus realiza na minha vida é dele que nasce todo toda a minha experiência cristã nasce de Jesus mas ela passa também por aqueles que conseguiram um pouco mais do que eu já consegui na vida. Pois é retirando um obstáculo por dia a gente vai avançando neste caminho que é diferente mas que somos todos iguais nele. O meu caminho pode ser diferente do seu mas as nossas metas são as mesmas nós queremos avançar. Então, eu hoje tenho obstáculos diferentes dos seus não é nenhum problema a estrada é a mesma. E é por isso que eu acredito muito que as pessoas de bem elas sempre se encontram em um determinado momento da estrada mesmo vivendo religiões diferentes quem persegue a bondade quem persegue a verdade em algum momento dessa estrada vai encontrar. Estamos todos no mesmo caminho desejosos de fazer com que esses obstáculos sejam para nós apenas um instrumental que nos faça avançar. Para isso a gente vive. para se fortalecer nessa luta e fortalecer aquele que está ao nosso lado. Para isso somos amigos para isso somos irmãos para isso vivemos a comunhão dos santos para que ninguém se sinta sozinho nesta luta para que você não fique aí desesperado com seus obstáculos viu? Não, tem muita gente com tantos obstáculos ou até muito mais que você muitos santos muita gente boa muita gente que hoje é venerada admirada tinha obstáculos piores que os seus então nada de desanimar é fé em Deus um pouco de esforço diariamente e o caminho da nossa salvação estará sendo feito sendo trilhado é isso que eu desejo para nós que a nossa luta seja sempre muito honesta se você hoje percebe que Deus não está tendo oportunidade de manifestar-se ao mundo através de você converta-se tenha coragem de mudar na estrutura da sua vida tudo aquilo que possa dificultar esse Deus de estar presente através de você pense que Deus trabalha lá no seu trabalho através de você que Deus mora na sua casa através de você que Deus anda pela sua cidade através de você e que fará coisas maravilhosas na vida de muitas pessoas através de você que o poder mágico de transformar de tornar uma situação mais bonita está inteiro colocado no seu coração nos pedir que ele abençoe o nosso propósito e nos fortaleça sempre mais Senhor esteja convosco desça sobre nós sobre os nossos corações a bênção e a proteção do céu do Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Padre Fábio na oração do credo antigamente os padres falavam que Cristo desceu ao inferno hoje se diz que ele desceu a mansão dos gostaria de saber se existe realmente o inferno ou se é uma metáfora primeiro querida é nesta oração do credo há um detalhe interessante que tudo que nós cremos no que diz respeito a Jesus o verbo encarnado a cristologia isto é a parte da teologia que lida com as verdades de fé a respeito do Cristo a respeito de Jesus todas elas estão diretamente ligadas a antropologia isto é a realidade humana porque dentro da teologia nós temos a antropologia teológica que é justamente a área que eu dava aula na faculdade a antropologia ela pensa o ser humano mas por ser teológica ela pensa a luz do Cristo que é a referência para o humano então ao dizer que Jesus desceu a mansão dos mortos significa que ele cumpriu todo o processo humano da encarnação então toda realidade que é encarnada precisa morrer então naturalmente Cristo Jesus o verbo encarnado vive todas as etapas da vida humana ele cumpre na carne todo o processo que diz respeito a uma realidade que está encarnada isto é um ser vivo então veja bem ao dizer que Jesus desceu a mansão dos mortos significa que ele experimentou a morte na sua expressão máxima porque o credo na verdade quando ele diz desceu a mansão dos mortos é como se dentro deste contexto de explicitação do que nós acreditamos porque o credo é isso né é um eu tenho ficado tão incomodado com a maneira como nós vivemos durante esses dois últimos anos eu preguei em todos os meus shows eu me lembro em todas as oportunidades que eu tinha de cantar nos mais diversos lugares essa era uma pergunta que eu fazia em todos os momentos lá em todos os shows o que que nos enriquece o que que de fato vale a pena viver o que que traz significado ao nosso coração onde vale a pena a gente perder o tempo não é perguntinha cruel eu me olhava eu me via e eu me perguntava eu estou vivendo a vida que eu preciso viver eu estou fazendo escolhas que de fato correspondem àquilo que me pede o coração como nós precisamos dessas frases simples como nós precisamos refletir o trivial tamanha a pobreza que nós estamos vivendo essas expressões simples que me lembram o que de fato de que forma eu preciso viver porque aí pra mim é um é um sem dúvida uma oportunidade muito feliz que eu tenho de ser esse canteiro de obras que nós precisamos ser acho que é isso que nos realiza quando você percebe que você está em pleno andamento de reformas é a voz mais difícil de ouvir a voz do coração você precisa estar tão silenciado pra saber o que ela pede eu tenho tanto medo de às vezes viver a serviço do ego sabe se você for identificar o que que o ego lhe pede daquilo que lhe pede o eu são tão diferentes as exigências o ego nos mata nos põe pra trabalhar o tempo todo porque ele tem tanta vaidade pra ser cumprida com o dinheiro que ele tem o ego ele dilata ele dilata dilata ele quer aparecer ele quer aparecer e para aparecer ele precisa estar sempre sempre numa luta desenfreada quase que cruel diferente do eu que se satisfaz com tão pouco o eu se satisfaz com uma roda de amigos sem nenhum luxo sem nada preparado apenas uma boa prosa e a verdade o ego não o ego precisa ser visto nem é tanto estar com o outro mas é estar ali pra ser visto a voz do coração é a voz do eu mas as exigências do ego são muitas e se eu não vou identificando as exigências do ego eu passo a minha vida inteira me matando sem chegar às alegrias do eu simplesmente para dar o status que o ego tanto pede e que nem é justo você vive perfeitamente sem as exigências do ego as exigências do ego são vãs são vazias porque em última instância o que vai nos realizar ao final de tudo não é aquilo que você viveu pra fora mas é aquilo que você viveu pra dentro só essa voz é capaz de fazer chegar então estando sob o comando do ego muitas vezes nós passamos uma vida inteira trabalhando num lugar que nós detestamos somente pelo status que nos dá não temos coragem de ganhar menos para ser mais felizes não temos coragem de abrir mão de perder para ter a oportunidade de ser mais feliz não se esqueça disso quando Jesus nos ensina a regra do despojamento ele está falando justamente de perdas que nos fazem ganhar quando você abre mão de alimentar o ego e passa a prestar atenção no eu que você tem aí dentro que fala baixinho mas que precisa ser ouvido quando você se encoraja para deixar de ouvir as exigências do ego que tanto te escravizam e passa a prestar atenção no que pede o seu eu é provável que você mude um pouco a rota da sua vida a gente muda até onde a gente quer passar o final de semana você vai começar a passar o seu dia de folga onde te pede o coração não onde o seu ego quer levar para ter mil fotografias para postar no instagram ou no face hoje no fundo do meu coração eu desejo que essa benção atravesse o ego e chegue ao eu da mesma forma como eu também quero assim eu quero diariamente desmascarar as mentiras do ego ah não preciso não é nada disso mentira ah mas eu quero mentira não precisa mais não não cabe mais roupa no guarda roupa comece a querer o que o eu comece a trabalhar para o eu você trabalha demais para o seu ego ele só te cansa ele não lhe permite ele não lhe permite muitas alegrias nele tudo é muito temporário tudo é muito cansativo o evangelho nos ajuda a desfazer as forças do ego para a gente poder ouvir a voz do coração que é a voz do eu esse que precisa ser cuidado e ser conhecido por você eu desejo que você nas suas lutas você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental sem exageros só você e a partir disso você reencontrar o caminho da vida obrigado pelo seu carinho pela sua atenção que Deus abençoe muito você que Deus derrame sobre o seu coração sobre a sua casa sobre a sua vida a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora para que exemplo dela a gente também possa ser um cristão de verdade levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem derrame sobre nós a bênção do Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém obrigado pela sua companhia derrame sobre nós a bênção do Deus todo poderoso Ele que é Pai Filho e Espírito Santo da mesma forma como nosso corpo precisa de vacina para ganhar a imunidade para não morrer de qualquer coisa essas doenças que são simples que uma vacina pode salvar nosso corpo precisa de vacina desde quando nós somos crianças a gente vai começando a ganhar a imunidade mas eu sempre digo que a saúde espiritual ela também precisa de algumas vacinas ao longo da vida e a primeira delas a que nos imuniza para tudo o que pode nos destruir da vida é a certeza de que Deus nos ama ensine alguém isso talvez seja o detalhe mais bonito de ser colocado no coração de uma pessoa a certeza de que ela é amada por Deus sim porque as vezes a nossa destruição ela nos chega quando nós não sabemos ou quando estamos esquecidos que somos amados por Deus porque o amor de Deus ele funciona na nossa história como amor próprio quanto mais você acredita que Deus te ama muito mais condições você vai tendo de se amar e quem se ama tem a imunidade mais poderosa contra as ciladas do inimigo o diabo não pode fazer muita coisa no coração que se ama e se respeita pode observar as destruições que o diabo oferece elas sempre encontram um espaço para crescer em pessoas em que não estão se amando estão vivendo um processo de desrespeito pessoal você sabe disso eu não preciso ficar dizendo muito basta você revirar algumas páginas passadas da sua história e você vai ver o quanto você se tornou um alvo fácil para os diabólicos de plantão no momento em que você não se amava quando você não se respeitava e nessas mesmas páginas que te mostram o quanto você foi um alvo fácil para o diabo nas situações diabólicas que existem pelo mundo o tempo todo você também vai descobrir como você foi forte para dizer não àquilo que lhe destruía porque a sua dose de amor próprio estava em dia é por isso minha gente que a nossa vitória passa o tempo todo pela experiência de sermos perdoados o perdão é a dinâmica da maturidade ele está no eixo da maturidade espiritual da maturidade emocional porque é quando a gente se perdoa daquilo que a gente não soube viver que a gente se prepara para um novo tempo como nascer de novo toda vez que você perde tempo esquecendo do valor que você tem toda vez que você passa uma boa parte da vida se acusando daquilo que você não soube fazer certo naquilo que você não acertou Deus perde a oportunidade de cuidar do seu jardim é tão importante você ter coragem de acreditar nisso eu sei que é difícil você acha que eu também não enfrento esse desafio todos os dias eu olho pra mim eu sei o tanto de defeitos que eu tenho quantas fragilidades moram aqui e acreditar que Deus me ama não é fácil eu já guardei tantas informações desagradáveis sobre mim que me chegaram pelos outros eu fui tão machucado pela vida eu fui tão machucado pelas pessoas e eu sou essa mistura de tudo isso eu preciso acreditar que Deus me ama mesmo eu sendo tão fracassado em tantas coisas e acreditando no fracasso que chegou a minha vida porque outros me acusavam disso o tempo todo eu sempre gosto de dizer isso eu tenho uma profunda identificação com aqueles que não entram pela porta da frente porque eu nunca pude entrar pela porta da frente eu também nunca fui muito acreditado e não estou dizendo isso aqui pra me lamentar não estou apenas dizendo que se hoje Deus me coloca num meio diferente para estar com pessoas diferentes é porque eu fui achado da mesma forma e seria uma incoerência da minha parte não ter um profundo respeito por todos os que passam pelo meu caminho por mais diferentes que eles sejam de mim porque eu também um dia fui achado por Jesus assim na beira da estrada eu não estrava no caminho principal eu estava na beira da estrada e desde então eu descobri que o meu sacerdote foi andar pela beira da estrada lá onde eu também fui achado porque há tantos como eu necessitados de serem olhados nos olhos e de receberem essa notícia que Deus ama que Deus não se cansa de amar que não há nenhum erro que nós tenhamos cometido na vida que possa retirar da certeza do amor de Deus não há nada e eu tenho consciência que a minha espiritualidade consiste em ascender naqueles que estão cansados que chama de um novo tempo dizer aos que ainda não sabem ou recordar aos que estão esquecidos que Deus não desiste de nós Deus não desiste de mim Deus não desiste de você eu sei que às vezes nós ficamos desistindo de nós eu sei que às vezes você desiste de você porque você sofre do mesmo mal que eu já sofri muito que é ser olhado de um mesmo jeito pelas pessoas que te conhecem aquele olhar que paralisa sabe aquele olhar que diz ixi eu já sei como você é isso é terrível às vezes nós precisamos a chance apenas de uma chance de um olhar que nos olha como se fosse o primeiro dia de nossa vida às vezes é só isso que nós precisamos quebrar a força dos olhares que nos viciam naquilo que nós já sabemos de nós é tão cruel você encontrar pessoas que ainda não chegaram ao melhor de si porque elas estão numa ambiência desanimadora elas estão cercadas de pessoas que olham pra elas de um mesmo jeito de um jeito viciado paralisante por isso que às vezes é bom você sair de casa e vir passar um final de semana aqui pra você descansar um pouco dos olhares que te olham de um mesmo jeito e aí você tem um poder evangelizador maravilhoso que é a sua capacidade de olhar sempre gosto de dizer isso minha gente o primeiro gesto evangelizador nós que somos cristãos não é dizer nada ao outro é olhar para ele porque o que faz o outro ficar à vontade diante de nós não é o que a gente diz mas é a maneira como a gente olha eu sei muito bem se sou bem-vindo não é quando o outro me diz seja bem-vindo porque pode ser que a palavra esteja dizendo uma coisa e o olhar dizendo outra completamente diferente era o que Jesus fazia às vezes Jesus não tinha tempo de dizer uma palavra pra aquela pessoa mas ele podia olhar ah e o olhar dele era sempre um olhar renovador um olhar que colocava coragem em que eu recebia um olhar que desafiava tudo aquilo que aquela pessoa já havia encontrado de si um olhar que quebrava o poder viciante dos olhares que paralisa que nos amedrontam e que às vezes nos fazem pensar que só podemos ser essa pequena porção que já achamos de nós mesmos você é muito mais do que você já achou de si você está apenas começando você está apenas começando ouse acreditar ouse acreditar que o melhor o melhor que há em você ainda não veio à toa ouse acreditar que hoje o olhar de Jesus entra a você que já está desanimado de si que coleciona fracassos que coleciona decepções ouse acreditar que hoje esse olhar é pra você ouse pensar que tudo isso aqui foi colocado foi pensado pra que nessa noite você fosse visitado visitada pela certeza do amor de Deus por você então exerça o seu poder evangelizador agora olhe com amor pra quem você pode isso e se desse olhar nascer um abraço que o faça as vezes essa pessoa saiu de casa pra receber esse abraço agora pra receber esse olhar isso distribua gestos amorosos nós somos todos iguais minha gente todos nós somos frágeis que nenhuma prepotência que nenhuma arrogância espiritual sobrevive entre nós que nós tenhamos sempre diante dos nossos olhos a certeza de que a nossa fraqueza a nossa miséria ela não pode nos desanimar mas ela precisa nos ir mandar eu quando sei que sou fraco eu preciso olhar para aquele que está do meu lado com misericórdia porque eu sei que ele enfrenta as mesmas fraquezas que eu muito embora eu movido pela arrogância eu tenho uma facilidade imensa de condenar no outro aquilo que eu não suporto em mim as vezes por causa de uma vaidade espiritual eu tenho uma facilidade imensa de gritar as fraquezas do outro porque na verdade estou querendo sufocar as minhas as vezes tem uma facilidade imensa de condenar naquele que está fora de mim porque condenando julgando pedra é uma maneira que eu tenho de me esquecer ainda que por uns instantes que eu sou capaz de cometer um crime muito pior que ele não a nossa fraqueza não pode nos colocar arrogantes a psicologia nos ensina que onde existe insegurança lá existe agressividade as pessoas mais agressivas são as mais inseguras porque a agressividade é uma forma que elas têm de sobreviver mas nós não vamos nos render a isso eu não vou parar no rosto agressivo eu não vou ter medo da agressividade de ninguém eu vou oferecer o meu amor eu vou oferecer aquilo que eu sei que já está curado em mim porque não há uma maneira mais honesta de viver o evangelho se não partilhando aquilo que eu recebo todos os dias eu recebo perdão minha gente eu recebo misericórdia eu sou um filho da fraqueza mas eu também sou um filho do céu e eu não me canso de oferecer isso a quem passa por mim então certos de que somos fracos miseráveis a gente acolhe melhor o que passe pela nossa eu os amo a você gente é sempre um prazer compartilhar estas experiências com você deixe seus pensamentos na caixa de comentários inscreva-se para mais conversas significativas e ajude-nos a espalhar a luz compartilhando este vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto